E um alerta soou no setor aeroespacial nesta quarta-feira. A Rússia fez uma espécie de sequestro de satélites que estão aguardando o lançamento em uma base no Cazaquistão. Entendam agora o que está acontecendo. É uma situação inédita no setor aeroespacial. A agência espacial russa, Arroscosmos, está se recusando a realizar o lançamento de 36 satélites para a empresa inglesa OneWeb, a não ser que algumas exigências sejam atendidas. O lançamento estava programado para a próxima sexta-feira, dia 4 de março, partindo do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo de um foguete Soyuz 2.1B. Os dispositivos são parte de uma constelação para acesso à internet em banda larga via satélite, que a OneWeb está construindo. O sistema já colocou em órbita 428 dos 648 satélites programados. Os russos têm duas exigências. Além de uma garantia de que os satélites não serão usados para fins militares, Arroscosmos quer que o governo inglês se desfaça da participação que tem na OneWeb, resultado de um resgate à empresa quando ela declarou falência em 2020. Se as demandas não forem atendidas até às 13h30 da tarde desta sexta-feira, o foguete será removido da plataforma, o que cancela o lançamento. Segundo o secretário de Estado para Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, não vai haver negociação na OneWeb, e o governo está em contato com outros acionistas para discutir os próximos passos. Vale lembrar que este não seria o primeiro lançamento para a OneWeb feito pelos russos. Já ocorreram outros 12, sempre com o foguete Soyuz 2.1B. E Arroscosmos nunca se incomodou com os usos em potencial para os satélites ou participação do governo inglês na empresa. Ou seja, o episódio é uma represália às sanções que a Rússia está recebendo após o país iniciar uma campanha militar e invadir a Ucrânia no último dia 24. E o telescópio solar Daniel Inouye iniciou as operações científicas. Uma das principais funções do equipamento vai ser estudar a coroa e a atmosfera solar. Acompanhe. O telescópio solar Daniel K. Inouye é reconhecido como o equipamento do tipo mais poderoso da história e deu início ao seu primeiro trabalho científico operacional para estudar a nossa estrela. O observatório científico de quase 300 milhões de dólares, localizado no topo do Monte Haleakalan, em Maui, no Havaí, entrou em fase de comissionamento, que deve durar aproximadamente um ano. Uma das principais funções do novo telescópio vai ser o estudo da coroa solar e da atmosfera exterior, incrivelmente quente da nossa estrela, que é milhões de graus mais quente que a superfície. O primeiro experimento vai estudar a reconexão magnética, que acontece quando campos magnéticos solares se reconfiguram repentinamente e criam jatos de gás superaquecidos, que se ejetam da atmosfera solar. Uma das características únicas desse observatório inclui um espelho primário de 4 metros com ótica adaptativa avançada para corrigir efeitos atmosféricos, além de um sistema de resfriamento ativo para se proteger contra o calor solar. Nas últimas décadas, o Sol começou a ser analisado por diversos telescópios e naves espaciais, incluindo duas missões recentes, a sonda Solar Orbiter, da Agência Espacial Europeia, e a sonda Solar Parker, da NASA, que estão conduzindo órbitas ousadas próximas do Sol para estudar a estrutura da estrela em alta definição. E aí